Primeiro, agradecer a todos os colegas. Agora mesmo tinha mandado um zap da deputada Lucinha, por autora, junto comigo, que a emenda do deputado Bacelar trocou a palavra deverá para poderá. Isso representa dizer que o governo não está determinado a dar os 20%. Ele poderá. Então, o projeto perdeu muita substância. Mas, de outro lado, também com isso, ele cortou a hipótese que levantou aqui o deputado que me antecedeu, o engenheiro Malafaia, a hipótese da inconstitucionalidade. E é claro que nós queremos que, de fato, isso aconteça. Senão, Lucinha e eu não tínhamos feito esse projeto. Mas, também entendemos que, dentro da regra do parlamento, a gente busca o possível e não somente os nossos anseios. Eu acho que seria muito bom para a sociedade da região metropolitana que o governador tomasse essa decisão. Nesse momento, o que interessa mais é a saúde da população. Por isso, temos elogiado as posições de isolamento. E eu mesmo estou aqui isolado, mesmo me sentindo meio discriminado, porque todos dizem que estou na faixa de risco desde quando o idoso representa risco, idoso representa paz, afeto, sabedoria. Nós somos não um grupo de risco, nós somos um grupo mais sensível, com menos resistência. Então, em primeiro lugar, essa é a questão. E eu acho que essa seria uma forma de ajudar a população na veia. Deputado Luiz... A redução da conta, senhor presidente. Segura um minuto aí, vai fazendo a declaração. Está bem. Porque seria a redução na conta. Isso é como se você estivesse, exatamente, injetando dinheiro na economia. Nós estamos, eu e a deputada Lucinha, advogando uma máxima de Keynes, o grande capitalista americano, que o deputado Chicão Bulhões estudou muito e lá no momento histórico... Estou falando do deputado Chicão Bulhões, que não estou vendo na tela, o Alexandre Freita, que chegou também. E lá no momento histórico... Vê esse absurdo aí. Divergiu, o deputado Chicão e a deputada Neto, divergiram do Keynes e resolveram se perfilar a ala austríaca da economia que deu para a América Latina um péssimo legado, que foram os economistas intitulados Chicagos Boys, que assumiram o controle da economia chilena e que muitos economistas do Brasil vieram dessa escola. Inclusive o senhor Paulo Guedes, que tanto o deputado Alexandre Freitas admira. É o guru. Ele tem até um retrato deste economista na sua cabeceira, de tanta admiração que ele tem. Cada um adora o Deus que pode. Eu prefiro o Deus Supremo. Eu prefiro o Deus Supremo. Mas mesmo esses economistas e mesmo o Paulo Guedes, onde afirmou o seguinte, deputado Alucinho, ele afirmou que, como cidadão, ele opta pelo confinamento, mas, como ministro, ele tem que defender a economia. E ele está defendendo a economia como injetando dinheiro no nosso mercado, injetando dinheiro no cidadão, no poder de compra do cidadão, na manutenção das empresas. E esse projeto visa exatamente isso. O princípio keynesiano de injetar dinheiro na economia, fazendo a redução das contas de água e esgoto, mesmo dos que não têm esgoto e pagam, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Estão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.